Claudiana Freitas, de 23 anos, foi presa suspeita de matar a própria filha, uma menina de 6 anos A mãe confessou que matou a criança e alegou que sofria de depressão A mãe, o pai e o padrasto da criança foram ouvidos na delegacia enquanto o laudo técnico sobre a morte da criança era finalizado A menina sofreu abuso sexual e foi asfixiada A Polícia Civil do Amazonas deu detalhes de como a mãe cometeu o crime Após o laudo da necrópsia, que só ficou pronto depois do almoço Apontou asfixia, não havia sinais externos, por isso que não foi constatado essas lesões ainda no serviço médico Então foi asfixia, embora também a perícia constatasse abuso sexual O abuso sexual encontrado não era recente, ou seja, não cabia flagrante quanto à violência sexual Mas constou também do boletim de ocorrência para que nesse mesmo inquérito seja apurada a autoria Após o laudo pericial ter saído, a mãe foi novamente ouvida em cartório E acabou confessando que, na verdade, asfixiou, sufocou a criança com o próprio braço Segundo ela, ela estava sozinha em casa com a criança Vinha passando por problemas depressivos Planejava tirar a própria vida e, segundo ela, não gostaria de deixar a filha sozinha Então ela conta que sentou com a criança na cadeira Pediu perdão à criança e asfixiou com o próprio braço Quando ela percebeu que a criança estava desfalecendo Ela chegou a pedir socorro de um cunhado e levaram a criança até o hospital O vizinho também ajudou nesse socorro Só que a criança já estava bastante comprometida e acabou indo à óbito na manhã do dia seguinte O inquérito foi aberto para investigar o abuso sexual Já que as lesões na vítima tinham sido cicatrizadas O pai e o padrasto da menina já foram ouvidos e cederão material genético para as investigações A mulher vai responder por homicídio qualificado e ficará à disposição da justiça